Ministério da Saúde e Anvisa mudam cálculo para reajuste de remédios. Expectativa é que a economia para consumidores chegue a 100 milhões por ano. E ainda nesta edição. Inaugurado o Parque Eólico de Geribatu, no Rio Grande do Sul. Energia suficiente para atender um milhão e meio de habitantes. E o Brasil deve gerar mais 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015. Suficientes para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciaram hoje mudanças no cálculo do reajuste e na regulação do mercado de medicamentos. Também foram divulgadas medidas para acelerar o registro de remédios. O novo cálculo vai levar em conta a inflação, a produtividade e a concorrência da indústria. Segundo o Ministério da Saúde, o cálculo de reajuste foi atualizado para se adequar à realidade de hoje do mercado farmacêutico brasileiro. O novo índice de reajuste dos remédios será divulgado no próximo dia 31 de março. Basicamente, a lógica é, onde tem muita concorrência, medicamento que tem 30 marcas diferentes no país, você pode dar um teto maior, porque seguramente, como tem muita concorrência, a concorrência é quem regula. Já na outra ponta, um medicamento que é patenteado e tem um único fabricante no país, se você não colocar ele, vamos dizer assim, com uma trava muito próxima, muito baixa, ele tende a aumentar porque ele não tem concorrência com ninguém. Segundo o Ministério da Saúde, o reajuste no preço dos medicamentos deve ficar abaixo da inflação. A expectativa é que a mudança no cálculo provoque uma redução nos gastos dos consumidores de até 100 milhões de reais. Uma metodologia que dá um impacto mais real, mais concreto e que produz uma redução de expectativa de gasto superior a 100 milhões de reais. O Ministério da Saúde também anunciou hoje um modelo mais simplificado para análise de preço e registro de medicamentos clone, aqueles que têm a mesma fórmula e método de produção que outros remédios de marca. A indústria que quiser registrar o medicamento vai ter garantia de manutenção de preço já praticado no mercado. A medida permite a ampliação dos clones no mercado, beneficiando o setor, que vai ter o processo acelerado, e os consumidores, que vão ter mais opções de marcas e preços disponíveis. Essas medidas que estão sendo anunciadas no que diz respeito a essas mudanças na precificação dos medicamentos registrados como clone, elas vão, sem dúvida nenhuma, acelerar esse processo de análise da Anvisa e vai beneficiar de muito essa nossa capacidade de regulação, dando maior qualidade sem, em hipótese alguma, ter qualquer quebra no padrão de proteção sanitária, de segurança, porque nós estamos falando do mesmo produto. O Ministério da Saúde anunciou também que os laboratórios farmacêuticos vão ter que encaminhar a cada seis meses, ao invés de uma vez por ano, as informações sobre faturamento e quantidade vendida de remédios. As autoridades sanitárias da África do Sul reabriram o mercado para as exportações brasileiras de carne bovina desossada. A África do Sul havia embargado a entrada desses produtos em 2005 por causa da febre aftosa. A medida normaliza o comércio do produto entre os dois países. Agora, a expectativa do Ministério da Agricultura é que o Brasil consiga exportar 12 milhões de dólares em carne bovina no ano. Mais de 65 toneladas de produtos irregulares foram apreendidos nos três dos maiores aeroportos do Brasil em 2014, com fins em Belo Horizonte, Guarulhos em São Paulo e Salgado Filho em Porto Alegre. São itens de origem animal e vegetal, como alimentos, plantas, sementes, tabaco, animais ou peles, que não podem ser trazidos para o Brasil e nem levados para outros países sem a certificação sanitária oficial. Divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os dados de janeiro do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Em todo o país foram admitidos, no período, 1 milhão 600 mil e 94 trabalhadores, enquanto o número de desligamentos foi de 1 milhão 681 mil 868. O setor de indústrias de transformação fechou o mês com saldo positivo no número de vagas. O levantamento mostra que em janeiro a indústria brasileira voltou a contratar. O setor acrescentou ao mercado cerca de 27 mil e 400 postos de trabalho. Outro destaque foi o setor calçadista, com mais de 7 mil e 500 novos empregos, além das indústrias mecânica, têxtil e de borracha. A agricultura também teve resultado positivo em janeiro, alta de 0,61%, e apresentou melhora em relação aos últimos cinco meses. Foram mais de 9 mil e 400 postos de trabalho. Duas regiões do país expandiram o nível de emprego. A sul, com alta de 0,40%, e a centro-oeste, mais 0,04%. Entre as unidades da federação, quatro elevaram o nível de emprego. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o crescimento do emprego deve se manter ao longo do ano. Segundo ele, há um desempenho positivo nos últimos 12 anos do mercado de trabalho. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, visitou hoje o Acre para acompanhar os estragos causados pelas enchentes. Para ajudar a população, o governo federal vai enviar na próxima segunda-feira 17 mil kits de limpeza, higiene pessoal, alimentos e produtos infantis. Uma equipe técnica também foi enviada para ajudar na resposta de socorro e na recuperação dos locais atingidos. Cinco municípios do estado tiveram reconhecida situação de emergência em função das inundações causadas pelas chuvas. São eles, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Rio Branco e Chapuri. A enchente do Rio Acre já atinge mais de 80 mil pessoas no estado, segundo o levantamento divulgado na manhã de hoje pela Defesa Civil Estadual. É a maior cheia já registrada na região. Chapuri é a cidade que vive a situação mais crítica, com a marca do Rio em mais de 18 metros. No município, 400 pessoas estão em abrigos e outras 1.255 em casas de parentes e amigos. E em outros 10 municípios também foi reconhecida a situação de emergência. Um no estado do Amazonas, Guajará, por inundações. E nove em Minas Gerais, afetados pela seca. São eles, Águas Vermelhas, Aricanduva, Genipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Luislândia, Riacho dos Machados, São Francisco, Serranópolis de Minas e Virgem da Lapa. O reconhecimento da situação de emergência feito pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é necessário para que as cidades recebam a ajuda federal para assistências vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil. O número de bloqueadas, de estradas bloqueadas por caminhoneiros nas rodovias federais no dia de ontem era de 96. Hoje, esse número caiu para 56. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. Houve redução no número de bloqueios nas rodovias federais, principalmente no Paraná e no Rio Grande do Sul. Junto com Santa Catarina, os três estados da região sul concentram os bloqueios. Até as 16 horas dessa sexta, eram 47 bloqueios, mais nove no estado do Mato Grosso. Mais cedo, eu estive na sala de situação do Ministério da Justiça, onde vários órgãos da pasta monitoram a situação. E conversei com a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki. Essa concentração tem diminuído a intensidade. Os pontos, a própria Polícia Rodoviária Federal tem conseguido desinterditar vários pontos ao longo do dia. O governo se comprometeu a aprovar sem vetos a lei do caminhoneiro. E um acordo foi assinado com 11 entidades representantes da categoria. Ainda segundo a secretária Regina Miki, os caminhoneiros que estiverem ainda bloqueando as estradas estão sendo identificados e multados. A polícia tem feito, primeiro de tudo, uma atuação com negociação. Nós temos esgotado o nosso poder de negociação. E após, nós então estamos cumprindo determinações judiciais, com liminares, para desobstruir as vias. Temos também identificado os caminhoneiros, multado com multa de trânsito e também enviado para a AGU para que essas identificações sirvam como prova para a inscrição da multa judicial. Essa semana você está acompanhando aqui no NBR Notícias a série Volta às Aulas, que mostra as ações desenvolvidas para que crianças e adolescentes tenham acesso à educação de qualidade. Na última matéria da série, você conhece o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, criado para ajudar na aprendizagem e também no rendimento escolar dos estudantes. Nossa equipe visitou uma escola na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e mostra como o programa funciona na prática. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Frango, abobrinha, arroz e feijão. Companheiros ideais para garantir boas notas em matemática, português e tantas outras disciplinas. É isso mesmo. O que essa garotada come no refeitório ajuda diretamente no processo de aprendizagem. Palavra da nutricionista. Já tem estudos que comprovam que a criança sem fome, ela tem mais rendimento, né? Então, quando ela come e não sente fome, rende mais ela em sala de aula. Mas antes da refeição estar assim, prontinha, tem muito trabalho. O caminhão que entrega os alimentos na escola Oscar Penacino chega às seis e meia da manhã. É aí que entram em cena profissionais como a Terezinha. Ela faz parte do time de 800 cozinheiros que atuam na rede de ensino da cidade. São responsáveis por toda a preparação dos alimentos. Lavam, selecionam, picam, cortam e cozinham o que vai ao prato dos alunos. Uma boa educação, uma boa limitação. A gente trabalha, né? Satisfeito. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foi implantado em 1955. A ideia é contribuir para o desenvolvimento dos alunos dentro e fora da escola. Não só são desenvolvidas ações de aquisição de alimentos, mas também nós promovemos ações que promovam o aprendizado nutricional. Das crianças começarem a plantar uma pequena horta, começarem a prestar mais atenção nos alimentos que estão ingerindo. Em 2015, o programa vai atender mais de 41 milhões e meio de estudantes de 156 mil escolas. O valor repassado pela União para estados e municípios por dia letivo para cada aluno depende da etapa e modalidade de ensino. Varia de 30 centavos, como nos casos do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, a R$ 1,00, caso das creches. Para este ano, está previsto o repasse de R$ 3,8 bilhões para o programa. 30% desse valor é investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Para se ter uma ideia da dimensão do programa, para atender a 66 mil crianças da Rede Municipal de Ensino de Osasco, todo mês são adquiridas 50 toneladas de arroz, 20 toneladas de macarrão e 100 toneladas de carne. Comer bem ajuda a melhorar o rendimento aqui na sala de aula. E essa turma já está com a lição na ponta da língua. Quer ver só? A alimentação escolar é importante para uma vida saudável. E a partir do momento que você fala da boa alimentação, você tem que praticar isso com eles. Então é isso que nós fazemos. Eu acompanho eles até o refeitório. Antes disso, a gente fez um trabalho envolvendo o cardápio da escola. falando da importância da boa alimentação. E os pais aprovam o cardápio oferecido na escola. Ela chega em casa e fala, nossa mãe, hoje eu comei uma maçã. Eu falei, ai que beleza, filha, que bom que você está comendo. E eles mostram que já sabem mesmo a importância de comer bem para aprender melhor. É bom para o corpo. É saudável, faz bem para a saúde. A gente come e tem mais concentração na lição. A superintendência de desenvolvimento do Nordeste, Sudene, registrou em 2014 recorde de liberações de recursos. Foram mais de R$ 2,5 bilhões destinados aos investimentos em infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo é fortalecer a atividade produtiva e também a geração de emprego e renda na região. Foi inaugurado hoje em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o Parque Eólico de Geribatu. Com capacidade para atender ao consumo de cerca de 1,5 milhão de habitantes, é o maior do estado. E o Brasil deve gerar mais 6 mil megawatts de energia elétrica em 2015, número suficiente para atender mais 17 milhões de pessoas durante um ano. Bem-vindo a Santa Vitória do Palmar. A cidade fica no Rio Grande do Sul, a 500 quilômetros de Porto Alegre, bem próximo à fronteira com o Uruguai. O município tem 30 mil habitantes e abriga o Parque Eólico de Geribatu, o maior do estado. Este parque faz parte do complexo Campos Neutrais, que ainda não está totalmente pronto, mas que quando estiver, será o maior da América Latina. Quem visita a região rapidamente percebe por que o lugar foi escolhido para abrigar o Parque Eólico. Venta muito aqui o tempo todo. Isso faz essas hélices gerarem 30% a mais de energia para o estado, o suficiente para abastecer 1,5 milhão de pessoas. E para escoar toda essa energia foram construídos 470 quilômetros de linhas de transmissão. Toda obra custou mais de 2 bilhões de reais e faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o Parque 2. Parte desse investimento vai trazer retorno direto para a cidade. A expectativa é que em dois anos a arrecadação de ICMS na região aumente em 30%, o que significa 5 milhões de reais a mais por ano para os cofres da pequena cidade. Nós já estamos tendo um aumento da receita da prefeitura, porque as pessoas do nosso município com aumento de renda, elas pagam mais os seus impostos, as suas taxas. Os moradores da região estão de olho na geração de empregos. Isso porque, além do Parque de Geribatu, outros dois também estão sendo construídos para integrarem o Complexo Eólico Campos Neutrais. São mais oportunidades para a população. Tem bastante gente procurando trabalho lá, tem bastante gente empregada aqui da cidade, vários conhecidos, várias pessoas que estão trabalhando com esse lado aí. Traz bastante emprego para a gente, né? Está vendo a maioria não tinha emprego, agora está todo mundo trabalhando. E para a cidade gerou bastante movimento também. O crescimento percentual da matriz da Eletrobras Eólica, ela tem sido muito maior do que a hidrelétrica. A hidrelétrica, vamos dizer aí, que está crescendo 10%, 6%, 7%, 8%, 8% a 10% ao ano. A outra quase que dobra em cada ano. Então tem sido um incremento bem maior, mas é claro, com uma base menor. Durante a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Geribatu, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que nos últimos anos o país diversificou a matriz energética. E disse também que só esse ano o Brasil tem garantido mais 6 mil megawatts de energia, o suficiente para atender toda a região norte do país durante um ano. Nós aumentamos as linhas de transmissão, aumentamos as termoelétricas e aumentamos as eólicas. Porque a termoelétrica, ela não precisa de água para funcionar. Choveu ou não choveu, ela funciona. A eólica precisa de vento, não precisa de água. Então você diversifica e garante a segurança do país. Agora, é importante sinalizar uma coisa. Este ano de 2015, nós vamos entregar mais 6 mil e 400 megawatts de energia e mais 7 mil quilômetros de linha de transmissão. Isso significa que nós estamos sempre, porque este setor é assim, é que nem andar de bicicleta, se parar de investir, você cai. A presidenta também comentou sobre o aumento do preço de energia no Brasil. Eu quero explicar para vocês que os aumentos nos preços da energia são passageiros. Eles estão em função do fato que o país enfrenta a maior falta de água dos últimos 100 anos. Isso não significa que nós vamos ter qualquer problema sério ou mais sério na área de energia elétrica. Não iremos ter, porque temos todo um sistema de segurança. Agora, isso também não significa que nós vamos sair por aí julgando energia pela janela e não consumindo de forma racional. Gastar menos e ainda ajudar a preservar o meio ambiente. O Emetro mostra que com ações simples é possível economizar energia. Para isso, basta seguir algumas dicas de eficiência energética. Na casa da empresária Sirlene, o relógio de energia elétrica e o freezer tem hora certa para funcionar. Desligar o freezer no período noturno, que é onde as pessoas não vão abrir a porta do freezer nem nada, e conserva tudo da mesma forma. A água dos chuveiros é aquecida por energia solar. Equipamentos eletrônicos são desconectados das tomadas. E todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas pelas fluorescentes. As medidas para reduzir o consumo de energia elétrica foram tomadas há dois anos. A conta de luz da casa onde moram cinco pessoas diminuiu. Tem uns dois anos, mais ou menos, que eu faço isso e a economia de mais ou menos uns 20%. E para economizar energia elétrica no verão, sem abrir mão do ar-condicionado e dos ventiladores, o Emetro divulga alguns truques. Segundo o Instituto, é possível economizar mais de R$ 1.800 por ano com a adoção de algumas medidas. De acordo com o Emetro, ao optar pelos aparelhos mais eficientes, classificados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, o consumidor pode economizar em um ano até R$ 60 com o refrigerador, R$ 176 com o ar-condicionado, R$ 454 com o ventiladores, R$ 24 com a televisão, R$ 432 podem ser economizados ao utilizar o chuveiro. E se trocar as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, a economia pode chegar a R$ 687 por ano, já incluindo o valor a ser gasto com as novas lâmpadas. Os fabricantes são obrigados a informar ao consumidor o nível de eficiência que tem estes aparelhos. Tem alguns aparelhos que são de nível A, B, C e assim por diante, que tem até o nível E. Então eles vão diminuindo a eficiência à medida que essas letras vão progredindo. E foram anunciadas hoje mudanças na contribuição sobre o faturamento das empresas que optaram pela desoneração da folha de pagamentos. A desoneração foi criada para reduzir custos das empresas e por meio dela a contribuição dos patrões sobre a folha de pagamentos é substituída por um tributo sobre o faturamento da empresa. 56 setores da economia têm esse regime tributário diferenciado. Esses segmentos não recolhem 22% sobre a folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Ao invés disso, pagam ao governo entre 1% a 2% sobre o faturamento bruto da empresa. Com a mudança, empresas dos setores da indústria e comércio, que pagavam 1%, vão passar a pagar 2,5%. E as empresas dos setores de serviços e construção civil, que pagavam 2%, terão a taxa aumentada para 4,5%. A exceção é para as empresas da construção civil, que estão com obras em andamento, que continuam pagando 2%. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, as empresas poderão escolher em voltar para o antigo regime tributário ou permanecer no atual. Para Joaquim Levi, as empresas que mais se beneficiam com o regime diferenciado, são aquelas que têm um maior número de empregados. Nós estamos reduzindo, estamos ainda mantendo 55 mil empresas dentro, provavelmente dentro do regime, que ainda tem vantagem de ficar dentro do regime. São mais de 7 milhões de empregos que vão estar associados a essas empresas. A previsão do Ministério da Fazenda é que 70 mil empresas voltem para o antigo regime. Para as companhias que escolherem voltar neste ano, o recolhimento sobre a folha de pagamento para o INSS começa em julho. Já para o ano que vem, a nova regra valerá a partir de fevereiro. Com a mudança, o Ministério da Fazenda prevê arrecadar 5 bilhões e 300 milhões de reais neste ano e quase 13 bilhões de reais no ano que vem. Nós não eliminamos o programa, mas estamos destinando, a gente tem a expectativa de estar destinando 12 bilhões a mais para a Previdência Social poder ter os recursos para pagar os seus compromissos. A previsão do Ministério da Fazenda é que 70 mil empresas voltem para o antigo regime. Para as companhias que escolherem voltar neste ano, o recolhimento sobre a folha de pagamento para o INSS começa em julho. E a nova regra valerá a partir de fevereiro. Com a mudança, o Ministério da Fazenda prevê arrecadar 5 bilhões e 300 milhões de reais neste ano e quase 13 bilhões no ano que vem. O Ministério da Fazenda também anunciou que foi regulamentado por decreto o Reintegra, que possibilita às empresas exportadoras abater créditos tributários de vendas acumuladas para o exterior. A porcentagem de abatimento neste ano vai ser 1% nos impostos cobrados. Com a regra, o governo vai deixar de arrecadar em 2015 4 bilhões e 200 milhões de reais. Outra novidade diz respeito a bens importados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Valores acima de 5 mil reais vão ter os impostos de importação simplificados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal.